Música 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 Mas não vai se fuder, por que eu deveria dar a porra de uma perereca de quatro patas? Gigante E suja Música 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 Que pariu Onde é que eu vou? Querida Janet, e ai, como estão as coisas? Acho que vai demorar meio ano até você receber esta carta A vida é tão chata que dia após dia o mesmo velho maca Embora tenha uma coisa aqui é diferente desta vez temos alguns passageiros conosco Embora que tenha uma coisa que é diferente Desta vez temos alguns passageiros conosco O que dificilmente acontece É um casal com uma menininha Acho que são parentes distantes do capitão Imagine Veja um avião tanque em vez de um cruzeiro Eles devem estar sob pressão Tentei falar com a menininha antes E o pai dela me olhou muito feio Por que ele está tão preocupado? Pensando bem, o capitão disse que não tinha nenhum parente Talvez você esteja pensando demais Se sua falta com a modinha Calma ai, eu vou usar isso aqui Tudo do outro lado Primeiro socorro Ah não, calma Eu tenho que usar isso aqui Tá, não vai ter nada Tô de bucha encheu Olha o bicho aí mesmo, isso é meio ruinzinha Vai se fuder Cheio de macarrão Perereca de quatro patas Perereca tem quatro patas, mimimi Me fala Hã? Tem quantas patas, mimimi me fala Oi, você aproveitou o carnaval Sim, em casa É tarde demais pra nós Mas pelo menos posso informar o mundo O que aconteceu aqui Fiquei no túnel da noite ontem Então fui cochilar no quarto comum Lá pelo meio dia Estava meio acordado E eu vi uma garotinha rindo Ou foi coisa da minha cabeça Acordei sete e meia E tinha uma bagunça no corredor Drew, um dos engenheiros Entrou e disse que Alguma coisa estava acontecendo embaixo Talvez um mutim A cara dele estava branca Ele me disse que iria verificar Mas não voltou Deveia ser lá pelas sete e cinquenta Quando ouvi o grito Fui pra lavanderia conferir E vi Clark ser devorado Por algum tipo de monstro negro O monstro virou e começou A ver até mim Com o dente de tubarões enorme De tubarões enorme Batendo o queixo Gritei que nem uma menininha E saí correndo Agora estou aqui No quarto comum Tremendo enquanto escrevo Tenho uma ordem inteira Dessas criaturas Anzando nos corredores agora Ainda escuto gritos De vez em quando Mas de jeito nenhum Que vou lá fora agora É isso Escrevi tudo o que sei Giovanni Finetti Caralho Caralho Ah não Esse cara não Eu voltei pro mesmo lugar Ah não vou gastar munição Com esse cara não Mas não foda-se Opa Ah dá pra descer Não dá pra descer aqui não Só um pouquinho Tem mais nada Vai escuder Esse bicho é chato pra caralho Você não pode usar isso aqui Ué Não é um fuzil Que tem que botar aqui Ah não Esse aqui é garrafa estranha Porra Tá botando garrafa estranha Por que botar uma garrafa estranha Que comigo É 001 Ah Tá Mimim não sabe Quantas patas tem Uma pereca Eu confundi Porra Pogers Ela é meio burrinha Às vezes Mata ele Mimim Ah mano Vão se fuder Tô poupando um bicho A menor bala que eu tenho Eu tenho nove Treze balas Eu vou gastar com gente de merda? Não vou Oi, filha da puta Não, não Depois eu vejo Ai, ai O que que deu, hein? Alan, você está ficando pior Alan Ela deve ter infectado me durante o ataque E eu estou muito longe Mas isso me serve certo É minha culpa que ela saiu Sim, é sua culpa Mas isso não significa que eu vou deixar você morrer Ela não atacou você? Eram eles dois então que estavam sendo feitos de pai e mãe, é isso? Divisão de operações especiais Diretor Alan Drowney e Supervisor Mia Winters Relatórios sugerem que se Eveline continuar na localização atual Ela corre grande risco de roubo por organizações oponentes Suas ordens, portanto, são de transferir Eveline para nossa filial na América Central Para custódia até aviso posterior Durante a transferência, eu compro os seguintes protocolos Haja como os guardiões adultos de Eveline o tempo todo para evitar suspeitas Gerencie os sinais vitais de Eveline com o Codex de Genoma Se a missão for comprometida, descarte, Eveline É, eles eram papais dela, mano Caralho! Me dá um real, porra, a minha mercenária Me dá dois mil real para eu terminar de montar o PC? Eu dou, porra, cinco anúncios, graças a Deus Já volto, vou lavar o bebê Tenho que lavar o meu, mas vou deixar para lavar em cal Mostra que isso aí no anúncio do Veja é muito bonita, né? Que? Eu não sei quem é Calzinha depois da live? Não sei, eu acho que eu vou estar com o Conorraia Mentira Eu sempre entro depois Subi? Ixi Eu tenho estrias, eu estou achando de gostoso Boa, boa Eu odeio mulheres com estrias Pode crer Ela está vomitando Damn, eu tenho que resumir Como vai? Ela está vomitando Muito mais em excesso do seu corpo Oh, ótimo Nós vamos ver muito mais de nossas amigas Se isso continua Tudo bem Nós precisamos encontrar ela e rápido Isso está saindo da mão Acabou Acabou Eu tenho Mimi, você gosta de bolo? Gosto Eu não Eu amo todas as mulheres Menos as que machucam Meu coração frágil Opa Tenta munição Bolo Vamos que bora Que puta que pariu Pô Metralhadora ruim pra caralho Mas é o que tem Foda-se Caralho Manali é muito foda S2 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 no chat Chate O chat Opa, voltei Dois Ai Cara, que susto Eu ouvi sombra Mano, eu fico muito medo Dois Eu tenho que parar Eu tenho que parar S2, né Tô ficando com sono de novo O que tá acontecendo Eu não fico com sono, Mara Eu nunca tenho sono de tarde Dormi ontem Cadê? Eu também dormi Coincidência, não Porque eu sou diferente Mano Calma aí Eu tenho como ir Ah, não tá Sonando Você deve estar dormindo Você deve estar dormindo mal Porque você não dormiu Na viagem Puta que pariu Puta que pariu Oi, jovem Como se eu fosse flor Você me cheira Meu Deus Rapi tá pitando aqui Vai trabalhar, mano Sete reais a mais Por alto a seis Caralho O que é isso Não vou nada Tô esperando a porra da Amazon Que fala que toca aqui E não toca nada Porra, agachei munição pra caralho Dependei de comer de novo E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor Não é brincadeira Entendi Nossa, esse cara morreu Ele nem tá sujo De lodo Do vômito Que pariu Alan I think she's on the other side of this door But I don't have a key Try to melt down the lock You're on the bottom level, right? Check our luggage Caralho Dá pra fazer merda? Ah, dá pra fazer Psicosimulante, mano Vou fazer isso aqui Foda-se Ah, velho Sério, precisava de fluido químico Como tá minha vida? Não dá pra ver minha vida Acho que morreu minha mensagem Não, Evie Eu não estou louca Espera O que você me chamou? Eu não quero viver no labo Eu quero uma casa E eu quero que você seja minha mãe Ok, Evie Eu vou ser sua mãe Vem comigo Agora, ok? Ah? Where are you, Evie? Evie, wait! Tá aqui, pariu Did you find her? Yes, but she ran off She's making more friends, Alan Those things are everywhere I told you so Are you okay? What? Just worry About getting have one back Dois? Fica aí embaixo, caralho. Fica aí. Nossa senhora, explodir. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô maquinada. Tô sendo. O que eu peguei? Não, mano. Calma aí. Tem que... Vou enxergar. Meu Deus, que porra é essa? Nossa senhora, é muito sensível. É muito duro, meu Deus. Nossa senhora, a mira dessa é a minha pior mira do mundo, velho. Nunca mais vou mirar aqui. Você dá pra mirar aqui. Sua vagabunda. Vai, caralho. Vai, vai. Vai, vai. Vixe, vixe, vixe. Vixe, vixe, vixe. Vixe, vixe, flash. Tem que ir pronto pro Chris. Ah, agora o Chris tá funcionando. Que conveniente aí. Tá que pariu. Vixe. Ai, eu voltei. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Ué, não dá pra abrir? Ah, já tá ficando aqui. Ah, faltou tudo. Cadê o Alan, mano? Olha onde ele tá. Alonzoca, é ele mesmo. Puta que pariu. Alan? Alan, onde você está? Pariu, Alan. Só faz merda, hein? O que eu faço agora, velho? Tem coisa aqui? Não. Eu toque lá pro bicho mesmo? Sério, velho? Se ele tá alto pra caralho. Tá mesmo. Pô, é verdade. Eu esqueci. Não. Olha ali. Meu Deus. Alan. Alan. Calma aí, Alan. Tem lute aqui? Alan. 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 Alguai. Ela faz chainhar. Ela αν difficultas com você. É ela queira contrai ela que nunca最a confiaca. Tá tudo." Desculpe. Aví. Aví! 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 Ellie. Meu Deus, ele chamou ela de putinha. Era pra estar morta, tanto que eu cheguei essa menina, já não. Jogadores de carnaval são assim. Caralho, eu tô na merda. Puta que pariu, olha o vídeo do começo. 30 segundos. 30 segundos. Ethan... Você estava certo. Eu te menti. Eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que se você percebe isso... Stay away. Não esqueça que você nunca me conhece. Tenha uma boa vida. Puxa... Mano, a porra dessa sirene do caralho. 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 Nossa, que horrível. Nossa, que horrível cair no meio do mar. Ah, eu explorei aqui. Ai, ai, são as crianças, hein? É, são as crianças. Tá. Cara, que me dá a munição de metralhadora. Cadê a metralhadora? O que eu peguei? Não sei. Olha o notebook dela, mano. Que leveou pro Ethan. Mas não, isso aqui não tava aberto? Tá. Toda machucada. Não sei se esse fio aí tá... Mano, e agora que eu percebi que tem luz no navio? Porque a porta tá toda destruída e ainda tem luz. Chocada. Ah, porra. Faz isso mesmo. Tá. Nossa, eu não tenho um codex. Eu não vou saber. Minha vida. Cabine do Capitão. Meu pau. Ah. Legal. A metralha tá ali. Ah. Legal. A metralha tá ali. A metralha tá ali. Opa. Eu nem sei pra que serve aquele negócio ali, mano. Algum ativemento, sei lá. Pega a metralhadora. Pega a metralhadora. Ah, a chave. Ah, tá. Pode crer. A chave do Capitão tá aqui, ó. Bem aqui. Claro. Eita, eu acho. Eita. 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 Eu espero que eu faça isso em tempo. Ok. A nível bottom. S2. Ai. Ai que susto, filho da puta. Deve ser que isso mesmo. Deve ser com isso mesmo. Chave de roda, uma chave útil para remover porcas. Sua porca. Não dá para usar aqui. Você quer que eu morro? Ah, será que é para usar aqui? Ah, é aqui, ó. Levanta a bosta. Vai caralho. Luz. O cabo está totalmente queimado, eu vou morrer. Ai, finalmente. Porra. Ai, não tem braço. Trouxe do caralho. Salva. Tchau. Tchau.